E estamos aqui hoje, meu Brasil, e também, quem sabe, outras partes do mundo, com o meu amigo maravilhoso, João Alexandre Borba. Já tem que colocar o arroba dele aqui, viu, Cirene, pelo amor de Deus. Esse cara salva vidas. É um psicólogo maravilhoso, psicoterapeuta, coach, coach de relacionamentos, não é isso? Sim, sim. Tem um trabalho lindo. E, por favor, fica com a gente até o final, pra você não perder nada. Joinha, comentário, se inscreve, tudo aquilo que você já sabe. Ele vai dar várias dicas pra gente de como superar o fim de um relacionamento. É isso, João? Isso aí, gente. Como é que a gente faz pra superar o fim da relação? Então, o legal pra poder a pessoa conseguir atravessar esse fim da melhor forma possível é entender as etapas que tem quando a gente acaba um relacionamento. Porque quando o relacionamento chega no fim, é o mesmo processo de uma morte que a gente vivencia. São as etapas do luto. Então, quando uma pessoa acaba, a primeira coisa que acontece é que ela entra num estado de negação. Então, ela começa a lembrar lá do ex ou da ex como se fosse alguém especial. Tipo, ah, e se eu tivesse feito isso pra poder ter ajudado a relação a não ter terminado? Ah, talvez ela seja uma boa pessoa, no fim das contas. Ou pensa só nas coisas boas. Isso é a fase da negação também. Exatamente. A negação, você fica cego. É igual quando morre alguém. Morre um cachorrinho, por exemplo. A gente não fica com a sensação de que, ah, daqui a pouco ele vai entrar aqui correndo. Assim, meio sem acreditar ainda que a coisa aconteceu. Totalmente. Essa fase é a mais bizarra, porque ela faz a gente entrar no mundo da fantasia. Então, a gente não enxerga a pessoa como ela é. Então, às vezes você perdeu uma pessoa que a melhor coisa que tu fez foi ter largado aquela pessoa. Só que aí a gente fica dando crédito, às vezes, pra alguém que já deveria ter partido mesmo. Sim. Então, essa fase é a mais complicada. Aí a fase seguinte, olha que engraçado, é a fase da raiva. As fichas vão caindo e a gente começa a ficar meio enraivecido. Tipo, ah, quer saber, ela não prestava mesmo. Ela era uma cimenta, ela era uma doida. Não sei o que ela fazia na minha vida, não deixava eu sair com ninguém. Ficava me perturbando. Ou seja, eu saio da negação e entro na raiva. Raiva de maior impulso, mas você já enxerga que aquilo não era legal. Sim, a gente já começa a enxergar que não é legal. Só que, às vezes, a pessoa perde a mão. Ela fica com raiva demais. Aí ela volta pra negação. Às vezes faz alguma besteira, liga pra pessoa xingando. Ou, pô, por que tu me deixou? Eu sou desgraçada. A pessoa fica meio apavorada e fala, caramba, eu peguei pesado. Não devia ter feito isso, ela era uma pessoa boa, na verdade. Aí volta pra negação. Entendi. Fica uma gangorra meio louca. Não vai ver. Emocional. Aham. Aí a terceira fase é uma fase onde a gente já começa a botar, assim, os pingos nos i's. Já vem vindo pra um centramento. Que é a fase da negociação. Na negociação, a gente começa a pensar assim, peraí, no fundo ela não era tão boa assim pra mim. Eu acho que a melhor coisa foi ter terminado. Peraí, meus amigos ninguém gostava dela. Meus pais já não estavam se dando bem. No fundo a gente já não estava bem já há um bom tempo. É a fase onde a pessoa começa a racionalizar mais. Legal. Realizar que aquilo não era legal pra ela. Exatamente. É a fase onde a pessoa, assim, ela bota os pés no chão. Então, na negação, a pessoa tá no mundo da lua. Tá criando um personagem que às vezes nem é real. Na raiva é como se fosse assim, ó. Eu preciso mobilizar essa energia pra sair daqui. Pra poder enfrentar o mundo. E voltar pro jogo da vida, da sedução, pra conhecer outras pessoas. Sim. E na negociação é quando eu começo a aterrissar. Que é essa terceira fase. E aí depois da negociação, olha que louco. Aí é que a pessoa entra na fase final, que é quando ela mergulha na dor. Que é a fase da tristeza profunda. Na quarta, mas aí você tem que passar tudo isso. Mas explica a quarta fase, que eu já tô com uma angústia. Então, a quarta fase, ela é a fase onde a pessoa entra na tristeza mesmo. Ela sofre, porque ela começa a perceber assim, caramba, agora acabou. Você vê que louco, a gente passa por uma estrada que a gente fica completamente perdido. Quando chega nessa tristeza mais profunda, que é a hora que a gente amadurece a dor. Porque até então a gente não quer enxergar isso. Então, depois dessa tristeza profunda, que eu consigo aceitar o término, enxergar outra pessoa como ela realmente é. Aí é que eu volto para o movimento da vida. Então, se uma pessoa termina um relacionamento, ela precisa entender que ela vai atravessar essas fases. E respeitar esses momentos. Um amigo meu terminou há pouco tempo e ele virou e falou assim, cara, eu tô mal, não sei o que, e começou a falar mal dela. Ele, ah, João, isso é feio, eu tô falando mal da minha ex. Eu falei, não, fala mais mal ainda. Fala mal mesmo. Falar mal é terapêutico, né? É terapêutico, vai ajudar essa coisa de a gente ficar transcendendo as emoções. É, ah, deixa isso pra lá, deixa nada, né? Você não é Buda, não é Jesus, não é nada. Não, pede, volta, bota o pé no chão e começa a falar mal do outro. Porque na hora que você começa a falar mal da pessoa, você tá entrando na raiva. Você tá saindo da negação. Porque na negação a gente tá fantasiando a maluquice toda. Viu, gente? Então pode falar mal. Essa culpa, né? Liga pro amigo, nessa hora o amigo, o terapeuta. Exatamente. Liga pro amigo, faz terapia, mas liga principalmente pro teu amigo e fica detonando lá tua ex, teu ex. Pro diabo que os carregue. É a melhor coisa que tu vai fazer. Alinha. Porque vai te ajudar, se a gente ficar lá no mundo da fantasia, lá na negação doida dos infernos, e a gente não resolve nada. Né, Cirne? Total. É muito importante. Uma amiga uma vez falou pra mim, assim, a Dani. Beijo, Dani Bittencourt, uma psicóloga maravilhosa. Falou pra mim, ah, quando a gente supera a relação, a gente sabe que a gente superou, é quando a gente começa a falar daquilo já com leveza, com graça. Tipo, você lembra daquilo, já acha até engraçado, ou fala assim, gente, como é que eu pude? Como é que eu me deixei, né? Você concorda com isso também? Totalmente, concordo 100% com a Dani. Porque a pessoa já entrou na fase da aceitação, que é a última. Sim. Ou seja, ela entendeu aquela outra pessoa, ela pegou um aprendizado. E aí tudo bem, né? E aí a vida flui, você já quer que o outro também siga o caminho feliz e tá tudo bem. O legal disso que você tá falando é que, assim, o que faz uma pessoa estar melhor ou mais preparada pra um novo amor? É ela ter conseguido pegar os aprendizados com todos os ex, com todas as ex anteriores. Olha essa dica aí boa. Porque você é um somatório de todo mundo que você se relacionou. Então quando eu consigo olhar pra trás, juntar essa experiência toda e perceber que eu sou uma nova pessoa, eu me preparo pra quem tá chegando. Então eu me torno uma pessoa mais madura pra me relacionar. Porque senão a tendência é eu ficar no looping das ex. Ou seja, daqui a pouco a próxima mulher que eu for me relacionar, ela tem as mesmas questões da anterior. Por quê? Porque na verdade eu não tirei ela dentro de mim. Isso é tão doido. Porque tem muitas pessoas que elas não conseguem ser felizes no amor, porque elas ainda estão com o coração delas preso nas relações anteriores, no passado. Então olha só, você que tá aí, com ódio dos ex-amores do seu atual, amor, agradeça. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. É quase isso. Sim, se você não pegar um aprendizado, eles vão reencarnar no corpo da próxima pessoa que você vai se relacionar. E você não quer isso, né amor? Então agradeça a todo o passado do seu relacionamento. Não é fácil? Não é fácil. Mas... Mas é possível. É possível. Nada de falar mal de ex, nada de ficar desejando... Ficar falando mal das suas ex é quase que uma maldição. Elas vão voltar no corpo de uma outra pessoa. Vai por mim, não vai ser legal. Vai ser muito ruim. Você vai ter que falar mais de mal gente, em vez de uma só, você vai estar daqui a pouco falando mal de uma galera, aí vira um pandemônio. Gente, peraí, tem que colocar um chapéu de mago no João. Explica isso melhor. Uma maldição do ex. Adoro isso. Como é que é isso? Porque, por exemplo... Ela vai voltar no corpo do ator. Como é que é isso? Eu tenho um grande amigo meu que ele só atrai mulheres que traem ele. A primeira namorada dele traiu ele. Então o que aconteceu? Todas as outras que foram vindas, ele estava tão apavorado com aquele, com tanta raiva dela, que ele não fechou o luto dela. Ele não fechou aquele ciclo. Então ele vai atraindo aquela primeira namorada pra vida dele. Então a outra... Ele não concluiu aquelas fases todas que você explicou. Ele ainda está preso na negação. Ele quando para pra conversar comigo, às vezes ele fala assim, poxa, e se tivesse dado certo lá com ela? Aí eu falo, não deu. Vamos falar mal dela? Ele fala, mas ela era uma pessoa tão boa, a culpa eu acho que foi minha. Eu falei, não, ela também é uma má pessoa. Ela também fez coisas ruins. A gente também tem que olhar pra ela. Ele não entra na raiva direito. Ele fica na negação. Aí vai criando esse ciclo. Ela fica voltando quase que no... Em outras pessoas. Quase no espírito que volta e encarna no corpo da nova mulher dele. Gente, olha como é lindo, né, o processo. Lindo e desesperador. E desesperador. Mas assim, a gente está aqui pra ajudar você. João Alexandre Borba já segue, já, entendeu? É isso, né? Viu, gente? Então, quando você conhecer alguém, começa a olhar. Aí se tem uns fantasmas, algumas questões, uns encostos e qualquer coisa você chama o pai João. Quer dizer, o super maravilhoso profissional, terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, coach. Gente boa, amigo, maravilhoso. João Alexandre Borba. Muito obrigada por vocês terem ficado. Comenta aqui, aproveita esse momento. Fala mal do ex mesmo. Escreve aqui uma história horrorosa. Detona ele. A gente está aqui nesse momento. Terapia. Pode falar mal. João liberou. Cirna liberou. É isso. Marca ele pra gente também botar pilha. Isso. Você vai virar um barraco esse negócio. Um barraco de comentários. Adorei. Beijo. Obrigada.